Molduras no Facebook, como colocar um desenho na sua foto de moldura, ou melhor, olha eu mudando, uma foto com algum tema, temática. Pois bem, eu estou aqui no meu Facebook, você vai estar no seu Facebook, vamos clicar aqui nesta câmera aqui. Tem gente que não sabe os caminhos, acha que adiou, não é de outro jeito, tem fez antes, né? Não, gente, isso aqui é uma própria função do próprio Face. Então vamos clicar agora aqui em adicionar tema, e aqui já vai abrir algumas de começo, de sugestão, porém podemos pesquisar aqui, ó, pesquisar temas, colocar um tema para encontrar. Por exemplo, eu coloquei aqui, Love, apareceram algumas que você pode, né, colocar, então você pode pesquisar também. Aqui quando você abre, ó, aparece assim, sugestões, normal, se clicar em ver tudo, vai abrir outras opções para você. Então você pode deslizar o dedo, ó, por exemplo, aqui, esta aqui, ó, certo? Aí vai aparecer aqui e tal, beleza. Deixa eu voltar aqui. Você pode escolher, ó, mudando... O que você quer, tá vendo? Então, com isso, a sua foto vai ficar com esses desenhos em volta. Ou seja, a pessoa não fez isso fora do Facebook para depois postar, ela fez de dentro desta própria função. Vou clicar aqui, ó, bandeiras, aqui em cima. Abriu bandeiras de alguns países, ó, aí eu posso clicar, por exemplo, aqui, que vai abrir, tá vendo? Eu posso colocar, belezinha. Aí vamos supor que você escolheu aqui a bandeira ou alguma das molduras, é só você, ó, compartilhar a sua atualização no feed de notícias. Se deixar marcada quadradinho aqui, ó, vai compartilhar o seu feed de notícias, senão o pessoal vai ver ali, ah, atualizou a foto, colocou a moldura. Se não quiser, é só desmarcar. Feito isso, pode colocar algo sobre a sua foto, né, que está aparecendo no feed. E é só clicar em salvar, que você vai salvar aí a moldura, tá? E ela fica assim, ó, algumas ficam assim, tem vários designs, ó. Veja aí que cada um tem um estilo diferente. Então, vai do que você gosta, ou do que você quer colocar, ou alguma data especial, né, uma data comemorativa, que geralmente tem. E isso vai aparecer para que todos venham ali no seu perfil, na sua foto. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho